Olá pessoas do YouTube, aqui quem fala é o Sword Lunge e sejam bem-vindos ao episódio 3 de Turma da Mônica na Terra dos Monstros para Mega Drive. No último episódio nós conseguimos o poder do mar, que permite que a gente explore as regiões submarinas desse jogo. Eu recomendo que vocês entrem na Masmorra do Castelo, porque nossa próxima área será acessível a partir daqui. Vocês devem ir para a Masmorra. Logo no começo da Masmorra percebam que tem um corpo de água que não tem fundo. Vocês devem descer aqui, assim vocês terão acesso ao mar, a região do Mar de Netuno. É o seguinte, temos um mar que a gente pode explorar aqui lindamente. Inclusive, nessa primeira área bem aqui vai ter um baúzinho para a gente conseguir a... como é o nome? A magia do Trovão. Só que eu recomendo que vocês não peguem esse baúzinho, pessoal. É a recomendação que eu dou para vocês. Por quê? Porque tem um bug no jogo que vai acabar fazendo com que vocês fiquem com menos Trovão do que vocês merecem. Porque é o seguinte, quando eu for enfrentar o próximo chefão do jogo, que vai ser a Esfinge, quando a gente vence ela, ela dá como recompensa para a gente a magia do Trovão. Mas, ela só dá essa magia do Trovão para a gente se a gente não tiver a magia do Trovão antes. Então, se eu obtiver essa magia agora, quando eu for enfrentar ela, ela não vai me dar uma magia extra de Trovão. Então, eu tenho que fazer na ordem correta. Eu tenho que primeiro pegar a magia de Trovão que a Esfinge vai me dar, futuramente. E depois eu volto aqui e pego essa segunda magia de Trovão. Se eu fizer dessa forma, eu ganho mais unidade de magias no total. Que eu acho que é de grande valia para a minha singela opinião. Aqui vocês obtiveram o poder do Pigmeal. Isso aqui é mais uma armadura que faz parte dos set de armaduras do Pigmeal. Que eu vou completar futuramente. Quando eu conseguir as quatro peças do Pigmeal, eu vou poder acessar certas áreas que antes seriam inacessíveis. Obviamente. Aqui, a partir de agora... Ai, ai, ai. Eu recomendo que vocês explorem essa região indo por cima. Eu acho muito mais valioso vocês irem pela superfície por enquanto. Quando eu chegar no final desse corredor da superfície, eu posso descer novamente. Para então, eu pegar um baúzinho lá que eu realmente posso pegar. É um baúzinho que vai ter apenas dinheiro. E no meio dessa região, teria um outro baúzinho que era o baúzinho do Heart Container. Que eu já peguei anteriormente. Quando eu peguei aquela porta secreta no dungeon do castelo. Na masmorra do castelo. Quando eu entrei naquela porta secreta, eu fui teleportar para uma área restrita que fica no meio aqui desse mar. E lá tinha um Heart Container. Isso aí eu já peguei. Então, no total, esse mar tem três baús lá embaixo. Um eu não posso pegar agora porque eu quero evitar um certo bulbo futuramente. Esse que é o baú que tem a margem de trovão. O segundo é o Heart Container, que eu já peguei anteriormente no episódio anterior. E o terceiro é o que eu vou pegar. Que é o baúzinho que vai ter dinheiro para eu coletar. Para o meu estoque monetário. Mata os inimigos aqui sem piedade. E sigamos em frente. Beleza. Vamos indo por aqui. Ah! Maldito! Não deverias ter feito isso comigo. Bem que vai ter uma casa para eu entrar. Mas antes disso, eu quero só demonstrar uma coisinha para vocês. Vão até o final desse corredor aqui. Que vocês vão perceber que esse mar é um beco sem saída. Inicialmente. Quando vocês chegam no final do corredor submarino. Vocês vão perceber que não tem saída. Uma termina e não tem para onde vocês irem. Bem aqui. A parede está totalmente selada. Mas se vocês fizerem uma certa coisa. Vocês podem abrir uma passagem secreta para o... Para o templo de Netuno. Que é o que eu vou fazer agora. Vocês devem entrar nessa... Naquela cabaninha que vocês viram anteriormente. Que aquela moça... Uma moça que mora lá vai nos dar uma dica de como desativar... Melhor, como ativar o... O templo de Netuno. Falem com essa moça bem aqui. É até estranho que tem um ventilador aí dentro dessa cabana. Agora, de onde é que vem a energia elétrica para esse ventilador? Essa é a grande pergunta. Você precisa do amuleto. Ele vai ser muito importante no fundo do mar. Se você me der a sua flota mágica, eu lhe contarei aonde está o amuleto. Sim. Vou lhe contar. Existe uma porta escondida entre quatro palmeiras. Lá você encontrará o amuleto. Ou seja, eu abri mão da minha flota mágica para ela me dar uma dica muito importante. Que eu tenho que ir para o final desse corredor aqui. O corredor da superfície. E lá vão existir quatro palmeiras. Vocês devem ficar bem no meio entre elas. Essas quatro palmeiras bem aqui. Fiquem no meio delas e entrem na porta secreta. Assim vocês podem abrir esse baúzinho com amuleto. Esse amuleto, quando vocês estão em posse desse amuleto, vocês podem revelar a entrada para o... O templo de Netuno. Vamos matar aqui todo mundo e conseguir um pouquinho mais de dinheiro. Para a nossa conta bancária. Beleza. Aí agora, devem descer aqui. E aqui está a entrada para o templo de Netuno. Mas antes disso, deixa eu ver se eu consigo achar o baúzinho que está escondido em algum lugar daqui. Se eu tiver um pouco de sorte, eu acho esse maldito baúzinho. Ou não. Não, não é que não. É um baúzinho que tem dinheiro para coletar. Então eu não posso perder essa chance. Marota. Deixa eu ver se eu acho esse baúzinho maldito. Até agora eu não achei. Deixa eu utilizar o poder secreto do meu poder de... Do meu poder do coelhinho. Prontinho, achamos dinheiro. Esse aqui são os baús que eu posso pegar no momento nesse mar. Agora vamos entrar no... Vamos entrar agora no templo de Netuno. Ah, seu maldito. Quem mandou você me encurralar pelas costas? Opa, para onde é que eu saio daqui mesmo? Acho que é por baixo. Não, é por cima. Já estou até... Estou esquecendo das coisas. Já estou ficando idoso, né? Acabei de entrar aqui e já esqueci para onde é que sai. Mas é também porque eu estou comentando e jogando ao mesmo tempo. Às vezes eu não presto atenção completamente no que eu estou fazendo. Estou prestando mais atenção no que eu estou falando. Aí pronto. Agora vocês entram no templo de Netuno. E vamos nessa, pessoal. O templo de Netuno é bem simples. Não vai ter chefão aqui, felizmente. Mas vão ter inimigos novos, como por exemplo esse cara aqui. A gente ataca ele e ele faz um pulo. Então ele é bem previsível. Ataque e ele faz um pulo. Ataque e ele faz um pulo. Essa que é a estratégia dele. Bem aqui vocês fazem um pulo que aparece um coração gigante. Beleza. E agora mata esse cara aqui novamente. Aliás, nem adianta vocês utilizarem esse golpe bem aqui. Porque geralmente ele consegue pular por cima de vocês, na maioria das vezes. Ó. Ó, ele pula por cima da gente. Isso é desgraçado. Então, mas antes de vocês atacarem, normalmente ele. E já depois atacar e pular. Já prevendo o que ele vai fazer em seguida. Toma isso, camarada. Um, dois, três, quatro. Beleza. Pra cá tem alguma coisa? Ah, aqui tem outro negócio secreto. No caso aqui tem moedas. Pra eu coletar. Então é isso. Vamos avançando aqui nessa exploração submarina. Ó, se eu for por aqui eu volto pra aquela região anterior. Só que é só um corredor direto. Não tem nada de importante lá. Na minha singela opinião. Aqui tem um... Tem uma corrente que tá impedindo que eu desça. Então eu vou ter que ativar uma certa suíte. Numa outra região aqui. Ó, esse... Esse ventilador aí, ele só fica ativo por um tempo. Depois ele para e dá a chance de vocês se aproximarem e destruir aquelas suítes ali. Como eu estou fazendo aqui lindamente. Cuidado com esse cara aqui. Que ele causa bastante dano até. É bom vocês serem um pouco defensivos. Aqui nós teremos... Mais um Hurt Container. Ótimo. Estou avançando de pouquinho em pouquinho, mas estou avançando. Ali tem outra suíte que eu vou tentar ativar lindamente. Pronto. Quando vocês destruem essas duas suítes, aquela... Aquele ventilador que estava me bloqueando anteriormente, ele vai se desativar. Aí vocês podem avançar aqui com todo sucesso. Tem mais uma suíte aqui em cima. Epa, estou lubando aqui. Legal. Destrua essa suíte. E aqui embaixo tem alguma coisa? Tem outra suíte aqui. Pronto. Quando vocês desativam essas duas suítes, eu acho que esse ventilador aqui se desativa também. Para mim é felicidade eterna. Olha, tem um baúzinho maligno ali das trevas para mim. Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Eu consegui voltar. Isso é uma magia que permite que eu volte para o último hotel que eu dormi. No caso, o último hotel que eu ativei foi o hotel da cidade de Cor de Rosa. Então, quando eu terminar esse dungeon aqui, eu posso utilizar essa magia de voltar. Para literalmente voltar para lá sem ter que refazer todo esse percurso que eu fiz aqui. Então, eu posso até ganhar tempo se eu fizer dessa forma, né pessoal? Beleza, vamos nessa. Vamos matar esse cara aqui antes que ele me cause probleminhas. Tem que ser três hits para ele falecer. Um, dois, três. Vamos nessa. Vamos lá, venha. Se você quiser lutar, venha que eu estou preparado para você... Não! Caramba, ele está me unando aqui. Ele achou meu ponto cego. Mesmo quando eu uso minha proteção da lança, se ele vir por cima de mim, ele consegue furar meu bloqueio. Um, dois, três. Um, dois, três. Uh, eu vou morrer assim. Eu vou morrer. Será que o fogo funciona nele? Não. O fogo tem muito pouco efeito contra ele, então nem adianta. Já que eu estou no fundo do mar, supõe-se que o fogo não é muito efetivo, né? Faz todo sentido. Agora temos mais inimigos para a gente lidar. Um, dois. Vou logo soltar o meu ataque especial. Assim ele recebe dano continuamente, como deve ser. Para ativar esse ataque especial, vocês precisam estar equipados com uma lança, né? Com um coelhinho que seja do tipo lança. E segurar para cima e apertar o botão de ataque repetidamente. Assim você faz esse redemoinho de ataque. Isso aqui basicamente é como se fosse um escudo personalizado. Isso aqui serve como se fosse um escudo, mas é temporário. Não é permanente, como aqueles escudos que a gente já equipou antes. Beleza. E agora? Vamos seguindo em frente. A nossa jornada eterna pelo templo de Netuno. Aqui como é um corredor direto, não tem como ele ir por cima de mim. Aqui vocês sobem. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui temos o que? Ah, beleza. A gente estava precisando disso. Um, dois, três, quatro. Justamente o que eu precisava. Como diria o Mario, Just what I needed. Um, dois, três, quatro. Esse inimigozinho aqui, ele é irritante, mas ele é previsível, pelo menos. É o inimigo pulante. Ele pula como vingança por a gente ter atacado ele. É o inimigo canguru. Como eu costumo dizer, a caveira canguru. E agora? Acho que essa aqui vai ser a última área, praticamente. Aqui temos uma resistência que não permite que a gente avance. Então vamos por baixo. Aquele balzinho ali eu vou pegar já já. Primeiro eu tenho que falar com o Netuno para ele destravar. Para ele destravar o caminho para mim. Esse aqui é a grande questão. Deixa eu destruir esse cara aqui, antes que ele me cause probleminhas. Se bem que tem um cara distante ali me atrapalhando. De vez em quando. Vou fazer o seguinte, eu vou logo por aqui por cima, porque vai que tem algum balzinho. Não, não tem balzinho. Então foi uma perda de tempo. Vamos logo destruir esse cara aqui. Morra, diabo. Morra. De vez em quando esse inimigo aí, ele dropa um saquinho de dinheiro. Que vale mais do que a moeda grande. Se eu tiver um pouco de sorte, talvez ele dropa um dinheirinho extra para mim. Temos aqui agora um peixe gigante. Vamos matar esse peixe antes que ele me cause problemas depois. Ele dropa um coração grande. Agora desçam aqui para a gente falar com o Netuno. O Lord Netuno. Oi, Mônica. Que bom ver você aqui. O velho dragão está esperando por você. Mas antes de encontrá-lo, Visite a Sphind. Ela será uma grande aliada. Existe uma pirâmide no deserto. Dos monstros. Aqui no Reino Marinho. Está escondida uma coisa. Que irá ajudar você a atravessar o deserto. Encontre-a e vá procurar a Sphind. Ele falou que tem uma coisa aqui no Reino Marinho que vai me ajudar. No caso, é aquele balzinho que eu deixei para trás anteriormente. Se vocês voltarem lá agora, O balzinho vai estar acessível. Aquele ventilador que estava bloqueando o caminho não vai estar mais lá ativado. Aí vocês podem pegar o conteúdo daquele balzinho. Que aliás é um item muito necessário para vocês atravessarem o deserto com todo sucesso. Caramba, me deixe em paz. De novo. Vamos matar todo mundo aqui. Só estou aqui acumulando dinheiro. Acúmulo monetário. Capitalismo 100%. Bem aqui. Nesse segundo corredor temos um balzinho maroto. Que iremos coletar. E aqui nós vamos achar. Bota do Oásis. Vou logo aqui para isso aqui. Isso aqui é uma bota que permite que eu atravesse o deserto sem levar dano ao pisar no deserto. E agora magia. Eu vou aqui para logo a magia voltar aqui. Vamos ativar para a gente voltar para a cidade facilmente. Item. Vamos colocar aqui um item aqui. E pronto. E eu vou dormir mais uma vez no hotel. Só para ficar salvo. Ou será que não é necessário? Não, eu estou com life completo. Acho que não precisa não, né? Mas eu usei minha magia, né? Então eu tenho que recuperar. Não tem jeito. Quando a gente dorme no hotel nossas magias são restauradas. Então isso é sempre de bom tamanho, né? De boa índole da gente fazer isso. Agora uma nova loja se abriu aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar essa loja. Vão ter equipamentos mais caros. Venha, venha. Aproveite a superinauguração de nossa loja. Esta é a loja do Hussein. As armas mais baratinhas do país. Até parece. Escudo de aço. 2.000 moedas. Não. Eu não tenho money para isso. Poder do fogo. 2.500 moedas. É, vamos comprar esse aqui. Esse escudo fica para depois. Que agora eu não tenho money. Poder do fogo. Escudo de prata. Beleza. Aliás, eu tinha pegado um outro escudo antes, né? Escudo de ferro. É, esse escudo era novo. Que eu tinha pegado antes. Vamos ficar com ele por enquanto. Quando eu mudo de escudo, não muda nada aqui, ó. Os meus status continuam os mesmos. Mas então, vamos nessa. Vamos agora para o deserto. Agora que eu já equipei a bota do oásis, eu posso pisar na areia sem levar dano. Deserto dos monstros. Tome muito cuidado. E se eu viesse com qualquer outra bota aqui, eu ia ficar levando dano continuamente, como se fosse um veneno. Ao pisar nessas areias quentes. Ainda mais porque a... Porque a Mônica está descalça. Então faz todo sentido, né? Uma pessoa descalça pisando numa areia quente do deserto. Certamente iria se ferir. Então, de certa forma, essa modificação que fizeram nesse jogo. Colocando a Mônica no lugar daquele outro guerreiro. Fez um certo sentido aqui nessa parte do jogo. E agora, vamos avançando aqui com todo o cuidado. Matando esses idiotas. Aqui tem um buraco no chão que vocês podem entrar lindamente. Aqui no final do corredor, vocês podem achar um... Um baúzinho muito legal para vocês. Aqui eu recomendo que vocês não deem brecha para ele atacar vocês. Porque esse escorpião... Depois que vocês atacam ele, ele contra-ataca com bola de fogo, ó. Vocês têm o escudo que protege vocês. Mas é até bom evitar que ele ataque com a bola de fogo. Para vocês não perderem tempo. Pelo menos é o que eu recomendo a vocês fazerem. Vamos nessa. Subam por aqui. Depois, ataquem esse de cidadão aqui mais uma vez. Será que o Kaka tem alguma coisa? Não. Sempre é bom a gente checar de vez em quando. Uns cantos meio suspeitos que o jogo coloca para a gente. Aqui nós temos... Tremor de terra. Ah, ele é uma nova magia que eu posso utilizar contra os inimigos. Yes. É uma magia que pega todos que estão na tela. E aqui nós temos alguns... Alguns... Morceguinhos. Acho que eu vou usar o poder do fogo. Para matar eles rapidamente. Fogo! Pronto. Quando vocês matam cada um desses... Morcegos. Aparecem pela plataforma para ajudar vocês a seguir em frente no jogo. Peraí, deixa eu ver aqui. Vou chegar próximo agora. Agora. Tem mais... Morcegos. Será que eu posso soltar o fogo novamente? Pronto. Assim eu tenho menos... Menos estresse se eu atacar à distância do que tentar atacar de perto. Não, eu caí. Mas eu desci aqui só para isso mesmo. Para pegar aquela magia de terra, né? Magia do tremor. Agora subam aqui e vão seguindo em frente com a nossa jornada. Pelo deserto de Atacama. Vamos por aqui. Vamos por aqui. Um, dois, três. Beleza. Aqui vai ter um outro buraco no chão que vocês vão poder entrar e pegar um outro item muito importante para a nossa jornada. Na verdade, é um item necessário. Desçam aqui. Opa, não. Desci demais. Desci demais. Eu tenho que descer e pegar aquele baúzinho bem ali. Desçam assim e peguem mais outra blindagem. Então, por exemplo, a cada magia que eu pego, vai aumentando o meu estoque. Ó, blindagem. Eu tinha comprado naquela vila anterior. Só que isso só me deu duas unidades de uso. Agora que eu peguei mais outra blindagem, eu posso usar quatro vezes a blindagem. Então, vai aumentando cada vez mais a minha capacidade mágica. Conforme eu for avançando. Se eu entrar aqui... Ah, isso aqui é um beco sem saída, pessoal. Não tem muito o que fazer aqui. Isso aqui é uma parte da... É... Da pirâmide. Mas aqui é um beco sem saída. Não tem... É que realmente é só uma amostra grátis do que está por vir. Aqui, vocês devem equipar o poder do mar, temporariamente. Pra poder vocês descerem aqui com todo sucesso. Só que eu tô com uma bota ruim de nadar, né? Mas... Sem muito problema. Eu posso sobreviver a isso. Então, pessoal. Tive que dar uma pequena pausa aqui na gravação. Mas eu já estou de volta aqui. Vamos continuar nossa aventura nessa área... Área restrita. Área submersa restrita. Aliás, eu até esqueci de fazer uma coisa. Eu equipei minha bota marinha. Só pra garantir. Vou equipar minha bota marinha temporariamente. Só pra poder andar mais rápido debaixo d'água. E evitar levar dano desses espinhos malditos. Abram isso aqui. Vocês conseguiram chave do sol. Essa chave do sol vai ser necessária pra vocês adentrarem a pirâmide que está mais à frente aqui do... Ai, ai, ai. Ui, ui, ui. Pare, camarada. Pare. Pare de me atacar que eu estou quase morrendo. Ataquei esse cara aqui também. E pode ser que ele drope um dinheiro bem graúdo pra gente. Dessa vez foi o contrário. Droppou muito pouco dinheiro. Aqui... Vamos equipar as próximas armaduras. Poder do fogo. Escudo de... Não, escudo de ferro. Armadura de aço e bota do oásis. Pronto. Se a gente voltou pro nosso equipamento anterior. Vamos agora continuar nossa aventura neste grande oásis. Vamos por aqui. Percebam que essa pirâmide tem três entradas. Ela tem três entradas. A primeira está fechada. E a segunda está aberta. Porque agora eu tenho a chave do sol. E aqui a terceira também está fechada. Mas... Eventualmente a gente vai conseguir as outras duas chaves. Pra abrir as outras duas entradinhas malignas das trevas. Vamos por aqui. Aqui é um beco sem saída. Então foi totalmente inútil esse meu exercício. Se eu for pra direita. Onde é que eu vou parar? Será que aqui é outro beco sem saída? Quem sabe? Mas pelo menos eu consigo um dinheirinho, né? É, outro beco sem saída. Mas eu percebo que tem um baúzinho ali do outro lado. Quando eu conseguir a outra chave da outra porta. Eu acho que eu posso chegar ali. Com todo sucesso. Beleza. Agora subam aqui com toda a glória. Cuidado com as lanças malignas das trevas. E vamos nessa. Subam até o topo da pirâmide. Como eu estou fazendo aqui. Se vocês abrirem esse baúzinho. Vocês vão conseguir. Chave da lua. Isso aqui vai ser uma outra chave importante. Pra vocês abrirem uma das portas. Que nos aguardam. Eu estou quase morrendo aqui. Talvez eu tenha que usar minha poção. Eventualmente. É, ali é um beco sem saída. Então nem vou me dar o trabalho. Ativem essa suíte. Se defendo dos projetos. Quando for possível. E desçam aqui de novo. Aqui tem outro baúzinho com. Ah, um coração grande. Eu estava precisando disso. Eu acho que aqui teria um elixir. Se eu já não tivesse um. Mas como eu já tenho. Eles colocaram um coração gigante pra mim. Aí aqui ativem novamente essa suíte. E sigam em frente. Siga em frente caminhoneiro. E aqui. É, ali é um beco sem saída. Então vamos seguindo por essa direção aqui. De vez em quando essas múmias. Elas explodem. Às vezes elas explodem espontaneamente. Sem a gente tocar nelas. Às vezes a explosão é totalmente espontânea. E sem aviso prévio. Ah, seu maldito. Tome. Então vocês descem aqui mais uma vez. Ativem essa suíte. Olha só. Percebam que tem umas entradinhas por baixo. Que eu não posso passar por enquanto. Futuramente eu vou ter um poder que permite que eu passe por baixo dessas entradas mais estreitas. Então não esqueçam dessas entradinhas aqui. Que eu vou voltar depois pra liberá-las. Ah, cuidado com isso aqui. Isso aqui tá me lembrando o Mega Man X6. Isso aqui tá me lembrando o Metal Shark Player. Ah, eu fui esmagado. Mas vamos nessa. Estamos quase terminando. Esse aqui eu recomendo que vocês matem dando rasteira pelo chão. Rasteira. Rasteira. Eles dão até um bom dinheiro. Se vocês quiserem fazer um farm aqui. Deixa eu ver se eu consigo consistentemente fazer ele dropar um dinheiro graúdo. É esse aqui. Ele sempre dropa dinheiro graúdo. Então aqui é um bom ponto de farm também. Pra quem quiser fazer isso. E agora... A esfinge. Que bom que você chegou. Como você deve saber, eu sou a esfinge. Adoro enigmas, charadas e palavras cruzadas. Vou contar o que vou fazer. Serão cinco perguntas. Espero que você consiga responder. Se você acertar, mandarei você pra outra vila. Será emocionante. Você está pronta? Primeira pergunta. Aqui está a primeira pergunta. Não pode ver água. Basta cair uma chuvinha. Que sai correndo. É o Cascão. Aqui está a segunda pergunta. O nome do seu companheiro inseparável. Um coelhinho de pelúcia. Muito valente. Sansão. E aqui está a terceira pergunta. Qual a fruta predileta da princesa Magali Melancia? E a gente está a quarta pergunta. E um índiozinho muito simpático. Adora nadar e pescar. Defende a natureza como ninguém. Papacapim. E aqui está a quinta pergunta. Você tem um amigo. Que mora no céu. Como ele se chama? Anjinho. Incrível. Você acertou todas. Como recompensa vai receber magias do trovão. Você pode passar. Pule no topo da pirâmide. E entre em um novo mundo. Deixa eu ver aqui se eu recebi minha magia trovão. Ué? Não recebi magia trovão afinal de contas? Acho que é algum bug. Ela disse que eu recebi magia trovão. Mas não recebo coisa nenhuma. Eu fui tapeado. Eu fui... Eu fui tapeado pessoal. Então é o seguinte. Para eu sair daqui. Para onde é que eu devo ir? Por aqui mesmo? Um. Dois. Mas eu peguei a última chave. Isso que importa. Então você deve vir por aqui. Primeiramente eu vou entrar nessa porta da direita. Porque aqui vai ter um baúzinho muito legal. E aqui eu consegui escudo do pigmeu. Isso é importante. Para futuramente a gente completar o nosso set de equipamentos do pigmeu. Tome isso. Fogo. Esse aqui que é a última porta? É até incrível que esse próprio inimigo ele é do elemento fogo. Tanto que ele me solta bola de fogo. Mas ainda assim. Ele leva dano de fogo também. Então vamos nessa pessoal. Vamos nessa. Vamos nessa. Vamos subir a pirâmide até o topo. Para então a gente conseguir chegar na próxima vila do jogo. Só que não se esqueça que vai ter um pequeno segredinho aqui que eu vou revelar para vocês. Aqui fiquem entre as duas estátuas e apertem para cima. Em vez de ir para a direita para vocês irem para a próxima vila. Você deve ir para a esquerda. Por que? Porque aqui vão ter duas... Dois bausinhos secretos que muitas pessoas talvez não conheçam com todo o sucesso. Realmente vamos destruindo esses inimigos aqui. Pelo visto eles têm a chance de dropar dinheiro em saquinhos. Isso pode ser bom para a minha pessoa. Mata esses desgraçados aqui. Acho que é bem aqui pessoal. Bem aqui vai estar dizendo o seguinte. Nessa plaquinha. Cuidado. O deserto está adiante. Vocês devem cair por essa parede aqui. Mas ficar pendendo para a direita. Caiam colados com a parede. Aqui olha. O que eu estou fazendo aqui. Assim vocês podem achar o primeiro bausinho secreto com... Superforça. É a magia de força. Depois façam isso novamente. E achem outra passagem secreta com... Outra blindagem. Interessante né pessoal. Conseguimos... Nós conseguimos mais magias para o nosso estoque interminável de magias. Aí vocês devem avançar por aqui. Matando esses inimigos que estão no caminho. E se vocês forem nessa direção vocês vão voltar para a pirâmide. Como já deve ser. De praxe. Tome isso camarada. É minha magia acabou. Eu poderia colocar outro tipo de magia aqui. Cadê? Não. Poder do fogo. Magia. Tremor de terra. Deixa eu testar isso aqui. Olha. Mata ele instantaneamente. Gostei. Tremor. Tremor. Acabou. Só posso usar três vezes. Infelizmente. E agora vocês voltam para o topo da pirâmide para vocês acessarem aquela região nova que o teleporte nos leva até lá. Vamos nessa. Sem mais delongos. Não esquecendo que depois eu vou ter que voltar nessa pirâmide quando eu tiver o poder do pigmeo completo. Assim eu posso entrar naquelas... Naquelas frestas no chão. Agora vamos para a direita. Cuidado que de vez em quando vão aparecer uns pedregulhos aqui ao melhor estilo de Indiana Jones. Só que uns pedregulhos não tão grandes assim. Você não tem que pular por cima deles se for possível. Mas nem sempre é tão fácil fazer isso. Basicamente eu tive que pender um pouco para a direita para que quando eu levasse o dano eu fosse para a direita. Que caso contrário ele ia me empurrar até o final dos tempos. E eu ia só perder mais tempo ainda. Eu não tenho mais magia. Eu devia ter economizado um pouco de magia antes de vir aqui. Eu posso colocar blindagem aqui. Vamos botar blindagem. Talvez a blindagem me ajude. Aqui ó. A blindagem me ajuda. Aí eu me protegei dos ataques dos inimigos. Uou. Só que a blindagem perde o efeito muito rápido. Ah. Cuidado. A blindagem não me ajudou contra esse pedregulho infelizmente. Opa. Nada disso camarada. Nada disso. Mas já estou chegando no final aqui. Certo? Exatamente. Que lugar é esse? Begonia. A Vila dos Dragões. Então pessoal. No próximo episódio a gente continua essa jornada. Vamos logo dormir no hotel. Que é bem aqui embaixo. No episódio seguinte a gente continua pessoal. Aqui quem falou foi o Sword Lange. E até mais. Falou.